Passo a palavra a deputada Benedita da Silva. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, deputada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, assistindo também a intervenção aqui dos nossos colegas, me veio neste momento uma lembrança. Uma lembrança na primeira denúncia. A primeira denúncia é que esta casa, por 273 votos, de forma inacreditável, salvaram o Temer. Mas o plenário é soberano e assim foi feito. Poderíamos aqui comentar e dizer isto é uma matéria vencida, mas não é, porque menos de 90 dias nós já tínhamos a segunda denúncia nesta casa. Ora, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, dessa vez, qual foi o motivo? Obstrução da justiça e organização criminosa. Deve ser muito difícil ouvir isso, principalmente para aqueles que depositaram sua confiança nos seus representantes. Principalmente para aqueles que talvez acreditando que a primeira denúncia não pudesse ter um conteúdo mais consolidado, tivesse dado o seu voto de crédito. Mas pergunto eu, como votar pela segunda vez numa denúncia de tal natureza, sem se levar em conta de que o povo brasileiro está a vir, acompanhar e querer participar das nossas decisões, principalmente nós, deputados e deputadas, fomos eleitos por este povo. Eu quero, eu fiz uma retrospectiva de uma breve cronologia sobre os escândalos do governo Temer. O avião da JBS. Nós vimos aqui, esta casa discutiu, debateu de que Michel Temer, que tinha viajado por duas vezes neste avião particular, depois disse a cada um, ao Brasil inteiro, de que ele estava no avião da FAB. Mais tarde, ele tomou a seguinte decisão, é melhor eu falar a verdade. E ao falar a verdade, ele voltou atrás e reconheceu que a aeronave era particular, mas também ele não sabia a quem pertencia. Tivemos a questão da prisão de Henrique Alves, eu estou numa cronologia aqui, o ex-ministro do turismo. O pedido de prisão do Ministério Público argumenta que o ex-ministro ainda tinha influência no governo e poderia esvaziar as contas na Suíça de dinheiro da corrupção. Depois veio a prisão de Rocha Lourdes. O ex-assessor do presidente foi preso após ser flagrado pela Polícia Federal recebendo uma mala com 500 mil de propina da JBS. O dinheiro seria a primeira parcela de propina dos R$ 480 milhões a ser pago em 20 anos. Para o procurador-geral, Lourdes era a longa manos um faz-tudo do presidente. O que estou dizendo, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, são coisas que estão registradas e que não foram ditas pela minha consciência, mas para dar uma contribuição a esse grande debate. Depois disso, nós tivemos outra investigação do Supremo Tribunal Federal, que abriu o inquérito, então, para investigar a corrupção passiva do senhor Michel Temer. Veio o caso Calheiro Geddel. Marcelo Calheiro pediu demissão do Ministério da Cultura em 18 de novembro. Ele acusou o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, de tê-lo pressionado para que o IFAM liberasse obras de um prédio em Aratombada, em Salvador. Uma semana depois, Geddel também pediu demissão. E temos a questão da AGU, de Fábio Medina Osório, que foi demitido em 9 de setembro, da Advocacia Geral da União, e ele disse que o Planalto tirou do cargo porque quer abafar a Operação Lava Jato. Eu fiz questão de assim falar, porque, na verdade, é muito mais do que isto, para dizer, por que concordar com a permanência e não investigação de alguém que tem todas as suas digitais próximo, bem próximo, comprovada, porque é questões comprovadas, avião, mala de dinheiro, casa cheia de dinheiro, que não era a casa da moeda, quer dizer, todas essas coisas, nós estamos vendo e, provavelmente, Michel Temer não terá como escapar dessa segunda denúncia, porque nós estamos dando a ele uma oportunidade de ser investigado e até de provar sua inocência, já que ele acha que isso daí é ou a oposição ou os inimigos que querem tirá-lo de um cargo que, na minha concepção, jamais deveria ter ocupado, porque foi o resultado de um golpe. Então, é preciso que esta casa se apodere, se invista da sua autoridade para autorizar a investigação a Michel Temer. Até porque, lembro-me, que ele mesmo disse que a presidenta Dilma não poderia permanecer, porque ela estava com baixa popularidade. Ele tem 3%. Quem tem 3% de aceitação, já está mais do que colocado de que ele não é tão confiável, já não se respeita tanto assim esse Michel Temer. Como é que nós queremos que permaneça alguém que está vendendo o Brasil, garantindo a privatização? É BNDES, é Banco do Brasil, agora a Caixa Econômica Federal, a nossa Amazônia e suas reservas, mas é muita coisa, não dá para a gente aturar, não dá para a gente achar que Michel Temer está inocente de tudo isso. E nós queremos, sim, que ele seja investigado, porque nós queremos preservar a nossa Petrobras, a nossa Casa da Moeda, porque ele tem um compromisso com o capital, capital internacional e nacional. Ele tem compromisso com o sistema financeiro, menos com esse país, aumentando sucessivamente a gasolina, aumentando sucessivamente a luz, o botijão de gás da dona de casa, da pessoa pobre que precisa comprar o seu gás. É isso que ele está fazendo, enquanto essa dinheirama anda por aí, nos bancos da Suíça, fora, e nós vamos ficar aqui impedindo de que ele seja investigado em nome de uma estabilidade que não foi criada, não foi criada, evidentemente, pelo povo brasileiro, mas foi por uma ação de um golpe que o fez, está no governo para vender o país, vender esse Brasil, é ele que quer fazer a abertura de capital da Caixa Econômica Federal. É uma loucura total o que está fazendo Michel Temer. Ele quer salvar os bancos privados, ele não quer salvar de jeito nenhum o povo brasileiro. E agora, até o Ministério do Trabalho manda uma portaria voltando à escravidão, voltando à escravidão nesse país. Este é, sem dúvida, o Michel Temer e, eu vou dizer, esse é o grupo financeiro que dá sustentação no que diz respeito à corrupção que se instalou nesse país. Aqueles que diziam que iriam combater a corrupção, instalaram a maior corrupção. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos que cumprir o nosso papel. Não podemos falhar mais uma vez com esse país. A primeira denúncia, a gente pode dizer que temos desculpa, mas na segunda não é possível, porque as comprovações estão colocadas, devidamente colocadas, para que a decisão desta casa, do plenário desta casa, seja, vamos investigar Michel Temer. E da minha parte, muito particularmente, fora Temer, direta já, o Brasil não quer mais você. E da minha parte, muito particularmente, fora Temer.